Fala pessoal, beleza? Hoje vou te mostrar como ver o histórico de vídeos e comentários aqui no TikTok. Sabe aquele vídeo que você estava assistindo e atualizou a página sem querer? Ou saiu do TikTok e perdeu o vídeo? Então, você vai encontrá-lo novamente. Vamos lá para o vídeo. Show de bola, né família? Vamos aqui no TikTok. Vamos agora no perfil, ok? Vamos aqui em cima no famoso hambúrguer. Configurações e Privacidade. E vamos aqui para baixo em Conteúdo e Exibição, né? Aqui vai ter o histórico de comentários e visualizações. Vamos apertar aqui e show de bola. Vamos aqui no histórico de vídeos assistidos. E aqui você vai conseguir ver todos os vídeos que você assistiu nos últimos 180 dias, tá? Então, você pode rolar aqui para baixo e ver todos os vídeos assistidos. Aldorize, mas vai aparecer apenas os vídeos que eu dei o coraçãozinho? Não. Aquele vídeo que você visualizou na timeline lá, já vai ficar salvo aqui. Legal, né? Então, você consegue vir aqui e visualizar todos, ok? Outra coisa bacana, você também consegue limpar esse histórico, tá? Você pode vir aqui, ó, selecionar, tá? Selecionar todo o histórico assistido. Você pode vir aqui embaixo e vai selecionar todos. Ou você pode selecionar manualmente. Ah, eu quero excluir estes dois primeiros aqui, ó. Beleza? Vamos apagar. E olha só. Ó, isso apagará o histórico de assistidos selecionados permanentemente, tá? Não tem mais como você recuperar. Continuaremos a manter seus dados do histórico de assistidos por algum tempo para otimizar sua experiência no TikTok. Vamos limpar. E limpou. Muito legal, né, família? Então, você pode vir aqui e excluir e visualizar, né? Show. Vamos voltar. E aqui, ó, histórico de comentários. Então, todos os vídeos que você comentou, vai aparecer tudinho aqui também. Aldorize, tem como eu apagar algum comentário? Sim, tem sim. Por exemplo, vamos escolher um aqui, ó. Vou escolher o primeiro aqui, ó. Vamos abrir o comentário. Ele vai jogar lá para o vídeo, ok? E aqui você pode ver o seu comentário. Você segura com o dedão sobre ele e excluir, beleza? Apenas isso. Então, você consegue fazer com qualquer comentário aqui que você comentou em algum vídeo, beleza? Então, aqui vai aparecer todos, ok? Desde lá do começo. Beleza? Um vídeo simples, mas muitas pessoas têm dúvida, né? Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu, falou!